Jéssica, nós viemos até o Arraial do Retiro para mostrar justamente esse acidente quando vimos a situação que aconteceu com o motociclista que ainda continua aguardando atendimento. Mas é uma imagem de chamar a atenção porque o motorista do carro perdeu o controle do veículo na saída da Avenida Barros Reis para pegar o acesso norte, para pegar a BR-324. Nosso repórter cinematográfico, Rob Jesus, amplia a imagem para mostrar como foi a circunstância do acidente. Certamente, por causa dos buracos aqui que estão na via, ele pode ter perdido o controle do veículo e acabou subindo no meio do fio, atingiu um poste que havia ali no meio, tanto que o poste continua aqui atrás, esse poste destruiu o teto e a parte da frente do veículo e por muito pouco, Jéssica, o motorista e o carro não caem nesse canal, o que seria ainda mais perigoso para a vida do motorista, porque seria aí um movimento de risco, a água entrar, enfim, ele tem uma série de problemas. Há poucos instantes o carro estava cercado por um monte de gente. As pessoas, algumas pessoas, não todas, tentaram abrir o carro para levar algum objeto de dentro. Ao ver o helicóptero, a água dourada, se aproximar, muitas dessas pessoas acabaram saindo. Não sabemos precisar se esse rapaz de camisa rosa, que está aí em pé, é o proprietário do veículo, é o cara que era o motorista do veículo quando o acidente aconteceu. Mas ele está aí no local, é a única pessoa que continua, não, está se retirando aí, provavelmente o seguro vai remover esse veículo, mas olha, por muito pouco ele não caiu no canal aqui, próximo ao Acesso Norte, finalzinho da Avenida Barros Reis, já ao lado da BR-324, Jéssica.